O que você fez aqui agora? O que você estava fazendo aqui agora, dando receita? Eu estava dando receita de um sopado de rabada, o rabo da vaca. E por que você está fazendo isso agora? Por que você está falando sobre isso aqui? Eu estou falando porque nós estávamos conversando aqui sobre culinária, as pessoas, os companheiros aqui numa região importante aqui da África, que é perto do mar, come bastante peixe, estamos falando sobre boqueca. E por que você está com esse avental? Eu estou com esse avental porque nós somos militantes do movimento de igualdade de gênero. E na luta contra, na luta, digamos, combatemos a violência contra a mulher, como homens. Nós temos uma associação, inclusive, um movimento em Porto Alegre, no estado do Rio Grande, comandado por homens, junto com as mulheres, combatemos a violência contra a mulher. Esse projeto é de Moçambique, né, que é conhecido por ter relações de gênero meio complexas, né, em países... É, imagino, né, imagino, né, a cultura que temos, né, mas aqui, eu sempre digo, né, as mudanças culturais não acontecem de forma impositiva, de cima para baixo, autoritárias. Elas têm que ser, por dentro da velha cultura, têm que construir a nova cultura, da igualdade, da fraternidade, e essa questão de gênero é uma questão que, às vezes, está no subsolo, né, do comportamento dos povos e, portanto, também dos indivíduos, tá? O macho se sobrepondo, o fêmeo, não é? Um negócio que vai ver na história da humanidade, né, E, mas, eu penso que tem, já, um acúmulo bastante grande, né, de todas as mulheres, de todas as etnias, né, conquistando direitos, afirmando a igualdade. E não há democracia sem que haja a igualdade de gênero. E essa, uma iniciativa de homens, mudando a relação de gênero, falando para os próprios homens, o que você acha? Mas é, é isso mesmo, né, isso é claro, que o homem tem que ser parte dessa luta, tem que haver de cada privilégio que ele, né, a história, a cultura acumulou para ele, né, tem que haver um, abdicar disso, assim, o poder, o poder, né, Quem exerce o poder de forma democrática tem que descentralizar o poder, né, Mas essa questão cultural de sobreposição de gênero sobre o outro, isso é inconcebível no mundo que nós sonhamos, né, Então, mas não vai acontecer assim, né, de graça, que sempre, não é, invasão da mobilização, da conscientização e da luta, né, E é uma luta que, pela igualdade, portanto, né, Homens e mulheres têm que ver aí, O homem, fundamentalmente, nas sociedades machistas, né, tem que saber receber essa crítica e essa mensagem, se incorporar na construção dessa nova relação. Que receita que você passou para eles aí? Olha, não tem receita pronta e acabada. Não, 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 tô falando de comida mesmo, tô falando de comida. Ah, não, eu falei sim, isso de sopado, né, de carne de gado, em especial rabada, né, com mandioca, né, Feita numa panela grande com fogo de lenha por baixo, né, E levam as três horas, né, pacienciosamente, Depois, tu, moi, um, 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 uma, Corta miudinho, cebola, alho, né, Um pouquinho de tomate, uma verdurinha, né, E, não é, coloca naquela panela que já tá fervendo, Engrossa o caldo, fica muito saboroso, E toma, evidentemente, vai tomando uma cachaçinha, E depois, quando servir, se tiver um vinho, Completa. Obrigada, Olívio. E as mulheres não precisam ir para as panelas. Não, nem lavar louça? Nem lavar louça. Tá ótimo. Maravilha, Olívio, obrigada, viu. Obrigada, Olívio.